Bom dia, boa tarde, boa noite, vocês são meus canais, que é mais um vídeo que vem lá no vídeo de hoje Gameplay de Saber Surfers, então já deixa o like, se inscreve se for inscrito E eu tenho coisas aqui pra explicar enquanto eu jogo esse jogo, beleza? Então fica aí, que eu tenho certeza que você vai gostar do gameplay de hoje, beleza? Vamos lá! Então galera, o que que acontece? Vamos lá jogar, né? Voltando aqui, eu tô muito feliz em voltar a fazer o que eu fazia, gravar vídeos, né? Eu tô muito feliz em voltar a fazer isso, tô muito feliz em estar aqui de novo com vocês Eu vou explicar tudo que tinha acontecido, pra você que não viu o vídeo que eu postei Eu vou deixar esse vídeo aí no comentário fixado, beleza? Que é um vídeo bem importante, que você tem que ver Muito importante pra você que não viu, veja, certo? Que eu vou explicar tudo, porque é o meu sumiço nesse um mês aí Por que que eu sumi? O que que aconteceu? E eu tô voltando aí com o celular novo, com o conteúdo novo Trazendo mais variedades de gameplays Trazendo mais tempo aí jogando os jogos, beleza? E assim, o que tinha acontecido? Meu celular antigo, ele tinha pouco espaço de armazenamento Não dava pra editar vídeo, não dava pra fazer nada, não dava pra baixar jogo E por isso, por esse motivo Que eu não tava conseguindo fazer vídeo bom, certo? Vídeos longos, né? No caso Sempre eram reviews aí de Um minuto Gameplays de Dois minutos e cinquenta Sempre era isso E cara, era ruim demais, né? Porque Era muito pouco tempo E Não tinha o que fazer Entende? Não tinha o que fazer Por conta do celular Que era ruim Agora eu tô com um celular novo Com mais memória E eu vou tá fazendo aí um conteúdo legal Vou voltar a ser o Lorenzo Clássico Com gameplays mesmo Com vídeos mesmo De verdade E cara, eu tô muito feliz por fazer isso de novo Beleza? Vou trazer aí vários jogos irados Deixem sugestões de jogos pra trazer E não se esqueça Comentário fixado Vai tá o vídeo que eu prometi pra vocês Vejam lá Também vai tá aí na descrição o vídeo Beleza? Pra você ver Então vamos lá jogar aqui, né? Tô jogando já há um tempo Duzentos e trinta e quatro moedinhas Vamos ver se eu consigo chegar a mil moedas nesse vídeo? Não vou me importar com o tempo Um minuto, não Aqui o vídeo vai ser longo mesmo Mas eu vou voltar a ser o que era antes Vamos lá, né? Vou testar minhas habilidades Cara, eu amo Subway Surfers E assim, eu sei jogar muito bem esse jogo É um jogo que... Cara, eu simplesmente adoro É um jogo que eu sei jogar E que é muito divertido jogar Aqui, opa! Vocês viram, né? Vamos lá Eita 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 Em breve mais jogos pra gameplay Beleza, galera? Jogos aí pra gameplay Querem ver? Eu vou chegar a mil e não vou perder nenhuma vez Vai ser pela primeira vez Vocês vão ver Se eu perder O gameplay acaba Mesmo se eu não tiver chegado a mil Vocês viram, né? Vocês viram? Como é que eu sou perigoso? Vamos lá Eita 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 Vamos lá Mas é isso, né, galera? Como eu disse Agora o canal vai voltar Vai se renovar aí Vai ser o que era E... Tamo de volta, né, família? Tamo de volta Tô muito feliz por tudo isso Obrigado mesmo Por me esperarem, né? A voltar Por serem Fieis nesse sentido Eu agradeço muito Por isso, pessoal Eita Olha aí Agora é a chance de ganhar bastante moeda Ó Vocês viram como é que eu sou Que eu sou legal aqui, né? Que eu jogo bem Hoje eu tô com 592 moedas Vamos ver se eu consigo mais E galera Em breve Ó Eu já tô falando um monte de coisa Em breve É... Aba comunidade aqui no canal Beleza? A partir do dia 12 Já passou dia 12, né? Mas a partir do dia 12 O YouTube mudou As regrinhas aqui da... Da comunidade Pra... Pra se habilitar E até com 500 inscritos Você pode ter a aba comunidade E... Se eu não me engano Até em uma semana A aba comunidade pode liberar Né? Até o dia 19 Já liberou pra alguns canais Com essa marca E com mais marcas Pra gente ainda vai liberar, né? Falta só mais um pouquinho aí Provavelmente eu acho que libera no dia 19 Ou antes, né? E assim, vai tá ajudando muito a gente E... É claro Vai ter mais interação Vai ser muito melhor, né? Pra gente poder interagir bastante Como uma família Aqui no YouTube, né? Vamo lá Eita Nem sei quanto tempo de vídeo já deu 5 minutos Ó Bom tempo de vídeo, hein? 5 minutos Eita Quase que eu perdi Tô me distraindo aqui Skating Se eu pegar Skating E bater Eu pelo menos Tenho garantia de vida Porque... Não conta, sabe? Quando você bate com skate Não conta Aí, ó 963 Vamo lá Será que eu consigo chegar a mil? Vamo lá, galerinha Vamo... 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 Voltando aí com os gameplays Among Us Beleza? Repito Veja aquele vídeo Pra entender tudinho O que vai acontecer com o canal Um vídeo aí de 12 minutos E é muito importante Que vocês vejam Beleza? Vamo lá Cheguei a mil moedas Ok? Galera Eu me diverti muito fazendo esse gameplay Muito obrigado pela presença Deus abençoe Deixa o like Se inscreve se for inscrito Até a próxima E... Nova fase do canal Tchau, tchau Ah, e se acaso a gente não se vê Boa tarde Boa noite Caramba